Vereador escrito, Alberto Menegucci, com a palavra. Presidente, há duas semanas a vereadora Rosa Frigieri cedeu espaço dela a mim e eu devolvo esse espaço à vereadora Rosa Frigieri. Vereadora Rosa Frigieri, com a palavra, na tribuna. Seu tempo está garantido, nobre colega. Bom dia a todos, a todas aqui que nos acompanham pelas redes, aos colegas, colegas vereadores, vereadoras, a mesa diretora. Hoje eu vou, agradeço ao vereador Menegucci pela gentileza, pela palavra empenhada. Hoje eu vou apresentar um pouquinho, fazer a prestação de conta, de conta dos dias que eu estive em Brasília, representando esta casa, dos dias 14 a 17 de agosto, agora passado. Inclusive, em representação da casa pela PEM, pela Procuradoria Especial da Mulher, na Marcha das Margaridas, que eu gostaria também de conseguir explicar o que é, que muita gente não conhece, não se sabe e, às vezes, parece uma coisa que realmente não é muito aquém do que é esse movimento. Então, as pautas levadas por mim e discutidas lá, entrou a questão das mulheres, educação, cultura, aprendizagem profissional, a economia solidária, os povos indígenas, agricultura familiar, cooperativismo, pessoas em situação de rua e a questão da marcha em si. Foram várias agendas que foram feitas, eu acredito que em torno de 15, 16 agendas por aí foram feitas, tem aqui 15, mas, enfim, foram dias bastante proveitosos, uma correria, tinha dias que não dava ou almoçava ou jantava, porque realmente é uma coisa atrás da outra e eu acho que isso é bastante importante que se valorize a ida de pessoas lá, tanto para conhecimento como para retorno para a nossa cidade. Na segunda-feira, então, que foi a primeira agenda, eu estive no Ministério das Mulheres, o Ministério das Mulheres, ele é dividido em três secretarias. secretarias. Abaixo da ministra tem três secretárias nacionais e eu tive a oportunidade de participar em duas dessas secretarias. A primeira foi na Secretaria Especial para Assuntos Parlamentares e Federativos, que é aquela primeira imagem ali, onde nós discutimos a importância da PEM, inclusive o fortalecimento desse espaço nas câmaras de vereadores, específico aqui na nossa. A questão da política, da violência política de gênero, a violência contra as mulheres são várias, são físicas, moral, sexual, psicológica, patrimonial e a política é uma que não se discute muito, ela é bastante invisível, então vai haver uma regulamentação, existe uma discussão para regulamentar esta violência e nós combinamos, então, de que nas câmaras de vereadores aqui a gente façamos debates sobre isso. O Ministério das Mulheres também vai lançar a marcha contra a misoginia e onde será lançada a ouvidoria do Ministério das Mulheres e uma caixa postal, isso é bem interessante, é uma caixa postal física. Vai ter um acordo com os correios e as mulheres que se sentem, de alguma maneira, que sofram alguma violência de gênero ou violência desde o feminicídio até, voltando, porque o feminicídio é a fase final da violência, a qualquer outro processo de violência, essas mulheres vão escrever uma carta, tem uma pessoa contratada no Ministério que vai analisar, vai dar retorno e nós, aqui em Caxias do Sul, devemos fazer esse movimento com as mulheres, principalmente das comunidades, para que não se sintam abandonadas, é mais uma das iniciativas da rede municipal no combate à violência contra as mulheres. A segunda imagem ali, então, eu reuni com a Secretária Nacional de Economia Econômica e Política de Cuidados, a Rosane Silva, que é gaúcha, nós conversamos sobre a importância de investimento para as mulheres na questão econômica e o tema do cuidado. Também nós combinamos aqui de conversar na PEM, ainda nós não tivemos reunião da Procuradoria aqui, mas vamos ter no momento adequado, de fazer uma atividade aqui em Caxias, inclusive com a presença da Ministra das Mulheres. A ideia é trazer a ministra para cá, para que se aprofunde esse tema tão importante, que é a questão do cuidado que as mulheres precisam e o do cuidado que as mulheres fazem na sociedade, como ele deve ser reconhecido, a questão da autonomia de outras coisas, que não só a violência, mas de várias discussões que envolvem a questão das mulheres. Ainda na segunda-feira, eu estive no Cefêmia, que é um órgão nacional, a Isabel também é gaúcha, e que faz pesquisas, trabalhos, coleta dados em relação à questão das mulheres também. Foi uma agenda de segunda-feira voltada às mulheres, isso foi tudo pela manhã, início da tarde. Na segunda ainda, eu estive no MEC, no Ministério da Educação. Lá eu conversei, fui atendida pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica, porque a ideia era para discutir a questão da ampliação do programa Jovem Aprendiz, inclusive com a possibilidade de que o poder público tenha esses programas nos seus órgãos, presidente, inclusive é uma coisa que nós temos que discutir aqui. Então, a ampliação de vagas no programa Jovem Aprendiz, e também o projeto Pronatec Prisional, que é para dar uma expectativa de ensino e de aprendizagem, também para quem está no sistema prisional, inclusive na próxima semana, se eu não me engano, quarta-feira ou terça-feira, nós temos uma reunião com este pessoal do Ministério online para avançar essa proposta aqui para a nossa cidade. Ainda na segunda, eu estive ali, está cheio de banana, porque nós nos encontramos em um restaurante à noite, com esta pessoa que é a Fabiana Ribas, ela tem uma ONG chamada Elos do Bem, e ela faz vários trabalhos, nós aprofundamos vários debates em relação à questão, principalmente, das pessoas em situação de rua, várias propostas que, na semana que vem, eu vou levar no comitê Pop Rua, que eu faço parte representando a Câmara, propostas que nós tiramos lá, que eu não vou ter tempo de colocar aqui. Na terça-feira, a agenda começou com reunião com a deputada federal Denise Pessoa, e também eu participei da sessão solene da Marcha das Margaridas no Senado. Esta reunião, nós discutimos várias questões para a nossa cidade, inclusive, emendas para várias áreas, mas específica em relação à questão das mulheres. Foi uma conversa bem importante, que eu anunciarei também em outro momento os detalhes, com a deputada e a perspectiva do futuro aqui, de Coisa Investimento na nossa cidade. Na terça ainda, eu estive no Ministério de Desenvolvimento Agrário. Lá foram muitas conversas, nós continuamos em contato, também terá uma reunião com a pessoa do MDA, para discutir temas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com destaque para o PRONAF-B, que são para mulheres rurais. Então, programas de alimentação escolar e de aquisição de alimentos. Tem emenda aqui de Caxias, de uma cooperativa, nós conversamos sobre elas. Eu peço uma declaração de líder. Nós conversamos... Nós conversamos sobre o PRONAF-B, sobre esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, os problemas que nós estamos tendo aqui, e também de aquisição de alimentos, especialmente para as pessoas em situação de maior carência. Essas emendas da cooperativa, nós levamos para lá, pedimos uma prioridade, ao mesmo tempo que nós protocolamos o projeto do Banco de Alimentos aqui de Caxias, que é um projeto que prevê um valor para a cozinha, são máquinas processantes do alimento para que ele consiga ser mais preservado. É uma demanda do Banco de Alimentos, que apresentou que muita comida estraga, não consegue ser mantida, por falta destes instrumentos, dessa ampliação da cozinha. Então, nós levamos esse pedido, protocolamos, estamos em contato tanto com o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como com a CONAB, que foi a nossa reunião no último dia. Na terça ainda, então, eu estive em reunião com a FUNAI, eu apresentei ali, vocês viram que a nossa sacolinha, os presentinhos da Câmara, nós levamos em quase todos, faltou, mas nós levamos em alguns. Ali, eu apresentei todo o relatório do núcleo dos povos originários, dos povos indígenas, dos caigangues, que estão aqui em Forqueta, acho que a maioria daqui conhece. Os povos foram, essas pessoas, esses indígenas, foram jogados lá praticamente há dois anos pela FUNAI, e eles não têm casa, eles não têm rede elétrica adequada, eles não podem tomar banho quente. Então, as crianças na escola muitas vezes sofrem isolamento, porque não são das mais perfumadas, vocês imaginem que o nosso inverno, as crianças tomando banho frio, porque a rede elétrica não comporta aquelas famílias que estão lá, são três ou quatro moradias, moradias para mais de, hoje estão 12 famílias, então, pedimos o kit, o kit casas, que normalmente não é dado para, são aqueles emergenciais, só para áreas provisórias, ali a ideia não é ser uma área provisória, mas nós pedimos que, enquanto não se ache alternativa de construção de casa, como pelo Minha Casa Minha Vida, se faça por ali mesmo. Nós tivemos o retorno relativamente favorável, ela nos colocou que ia fazer o encaminhamento, e a Pensaia, mas que ela precisa de uma contrapartida, vamos dizer assim, do município, que se vier as casas, que tem alguém para construir, a própria rede elétrica seja resolvida aqui pelo município, pela RG, então, nós estamos para chamar uma audiência pública, uma reunião pública aqui em Caxias, não sei se vai ser possível no mês de setembro, mas em breve, para discutir toda essa necessidade daquelas pessoas que estão lá, que são cerca de quase 40 pessoas, e muitas crianças, que não têm acesso nenhum, para ter uma ideia, elas estão localizadas no interior de Forqueta, a 12 quilômetros do núcleo de Forqueta, sem automóvel, sem ônibus, sem nada. Então, é uma comunidade carente, e nós vamos marcar esse debate, vamos conversar com o prefeito municipal, que o município já tem essa discussão e essa preocupação também. Na quinta-feira, na terça ainda, nós reunimos com o deputado Elvino Bongás, também com perspectiva de investimento em algumas áreas aqui em Caxias, tem a liberação de um valor para uma UBS, também a questão de... Eu nem vou anunciar aqui, porque, quando não é certo, eu prefiro anunciar só depois que o dinheiro está no bolso. Mas nós levamos uma demanda lá da Zona Norte, do Murial do Santa Fé, que é uma entidade aqui que faz muito trabalho nessa parte de crianças, de adolescentes. Nós tivemos há pouco um debate aqui nessa casa, chamada pelo presidente da Câmara, o vereador José D'Ambros, para se discutir a transferência da aprendizagem profissional do núcleo do Santa Fé para o Santa Fé Centro, que é muito ruim para aquela comunidade da região, mas que foi feita por uma necessidade de sobrevivência. Lá não seria mantido. Então, eu levei esta demanda do Murial do Santa Fé. E, na quarta-feira, pela manhã, foi quando teve a Marcha das Margaridas. Eu vou deixar para o meu próximo grande expediente, que é hoje mesmo, para falar melhor sobre a Marcha das Margaridas. Mas a marcha, ela acontece, é quatro quilômetros, foi feita nesta manhã, encerrou com um ato, ali na Avenida Central, em Brasília, da Esplanada, com praticamente todos os ministros, todas as ministras, o presidente, o vice-presidente presente, foi um ato. Mas, antes desta caminhada, as mulheres, no dia anterior, se reúnem em um parque enorme, lá de Brasília, para debates sobre vários assuntos. Não é só esta caminhada. São mulheres, mais de 150 mil mulheres, foi avaliado, que vão do Brasil inteiro para discutir temas específicos das mulheres. As mulheres das florestas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres das águas, as mulheres das cidades, as diversas questões que envolvem isso. Então, é um momento de muito debate, de muita participação sobre essa questão da organização e das demandas das mulheres. Na quarta-feira, eu estive na Secretaria-Geral da Presidência da República, logo depois da marcha, ainda estou fardada ali com a minha camisetinha. mas se levou lá para o secretário do Orçamento Participativo e com o diretor do Planejamento Participativo, do PPA desse ano. Eu levei as demandas aqui da Serra, mas principalmente da nossa cidade, as que foram mais votadas aqui, incluindo, fiz o debate da Universidade Federal, da Serra, e dos campos de cima da Serra e das Hortências, da região Nordeste, fiz o debate, que foi uma das demandas mais votadas no PPA Participativo, ponderei um pedido especial para a nossa demanda, para que realmente tenha um olhar específico para a questão da Universidade da região Nordeste do Estado. Tudo isso com documentação protocolada. Ainda na quarta-feira, nós tivemos uma reunião no Ministério de Trabalho e Emprego. O Gilberto Carvalho é o secretário nacional do MTE. Conversamos vários assuntos, conversamos sobre a prioridade minha era a economia solidária, combinamos de discutir um marco legal para a economia solidária, que é um espaço, 90% da economia solidária é de mulheres, mas Caxias do Sul tem muitos grupos de economia solidária, mas não tem nenhum órgão, não tem uma lei, não tem regulamentação, coisa que a grande maioria das cidades tem. Então, nós combinamos, em princípio era para o dia 20 de outubro, só que agora vai ter uma questão da aprendizagem nesse dia. Então, talvez a gente tenha que mudar, mas já está na agenda do secretário Gilberto Carvalho e do assessor, agora me esqueci o cargo dele ali, enfim, abaixo do secretário, a agenda deles virem para Caxias para fazer esse debate com a economia solidária daqui e ver o que é possível nós construirmos nesse espaço. No dia, na quarta, eu reuni com o Kenner, ele é secretário executivo da União Nacional das Organizações Cooperativas Solidárias, e a Unicopas, que reúne várias cooperativas, de reciclagem, de economia, de artesãos e artesãs, é uma discussão bem importante que foi feita, uma experiência importante, ele também está para vir nesse debate do dia 20 de outubro. Obrigado, Rose. Próximo, vereador, escrito.